O Movimento para a Democracia, na sequência das declarações proferidas pelo maior partido da oposição sobre o cenário do coronavírus em Cabo Verde e as intervenções do governo nessa luta, disse que o momento agora é de união, mas também oportunidade para tirar ilações das falhas ocorridas e admitidas pelo governo que aconteceram nas ilhas da Boa Vista e São Vicente. Relativamente a isso, o Sr. Primeiro-Ministro falou dos eventuais erros, não os identificando de facto, mas isso porque nós consideramos que este é o momento de estarmos juntos todos nesta luta, que é uma luta de todos, como eu já disse. Há essa necessidade de olharmos para a frente, tirar as lições que sejam de tirar da situação do que ocorreu na Boa Vista. Já dissemos aqui que as pessoas vinham de um período longo de quarentena, mas também teriam de se lembrar do facto de saírem sem conhecer os resultados, estavam porém a risco os familiares, a comunidade e os vizinhos da zona onde moravam. Havia esse problema. Reforçou que quanto ao caso da Boa Vista, a responsabilidade é de todos. Não, responsabilidades todos temos. Repar, o governo tem responsabilidades e já assumiu os eventuais erros cometidos de que tirará lições, mas quando há uma pressão sobre as autoridades, que felizmente ponderaram e não foram para uma situação de confronto, isso permite. Porque as pessoas recolheram suas amostras, mas não havia resultados. Então ninguém sabia se estavam ou não infetados. E qual foi o resultado? As pessoas saíram, assinaram um compromisso de fazer quarentena domiciliar, que não cumpriram, algumas, pelo menos é a informação que se tem. E entretanto, depois disso, vêm resultados com 44 positivos. Já havia um positivo do dia anterior, 45 positivos. Relativamente ao apelo da oposição para a massificação dos testes sobre coronavírus, o partido que sustenta o governo é de opinião que deve se levar em conta a realidade do país. Já há medidas em curso para se fazer esse reforço. Tudo isso é de se ter em conta. Agora, massificar os testes é de facto uma orientação do MS, que diz testar, testar, testar. Mas temos de ter em conta a nossa realidade. E de muitos países, já há muitos países que não têm testes para fazer essa massificação. E nós não podemos massificar quando a pessoa, neste momento, pelo menos, em que não temos testes para fazer a toda a população. E eu já ouvi também especialistas de outros países a dizerem que se faz-se um teste, hoje a pessoa está negativa, mas daqui a dois dias ou três não se sabe qual é a situação. Quer dizer, nós não temos testes em número suficiente para massificar os testes. Temos de ter em conta a nossa realidade. Finalizou dizendo que a hora não é de buscar eventuais culpados, mas de juntos lutar contra o Covid-19. E o partido exorta o governo a continuar a implementar as medidas que respondam às crises sanitária, econômica e social no país.